Você diz nada Já dá certo pra você Desesperado grita forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor do céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado, você foi comprado Com o sangue carmesim Eu te escolhi para vencer Pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer Pra tua vida Filho eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de quarto ouro estarei com você Filho eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Vinte e quarto ouro estarei com você Você diz nada dá certo pra você Desesperado grita forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor do céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado É filho amado, você foi comprado Com o sangue carmesim Eu te escolhi para vencer Pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer Pra tua vida Filho eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Vinte e quarto ouro estarei com você Filho eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Vinte e quarto ouro estarei Filho eu te amo, não te deixo só Filho eu te amo, não te deixo só Meus anjos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger